Bora dar um rolê de SH300? E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Escuta. Hoje você me acompanha nesse rolê. Eu tô indo até a praia de Gaibu, uma das praias aqui do litoral sul de Pernambuco. E vamos embora. Você me acompanha aqui. A gente vai conversando um pouquinho sobre esse trajeto. Eu tô indo pegar minha mulher lá que tá no plantão. E uma coisa legal é que a gente vai de motoca, né? Já aproveita aí pra ir passeando. E hoje eu decidi levar vocês comigo pra mostrar um pouquinho desse trajeto. Como é um pouquinho aqui do final de semana nas ruas. Hoje é um domingão. Você provavelmente tá vendo aí esse vídeo durante a semana. Mas normalmente você me acompanha na rotina diária. Hoje você vai acompanhar aqui no final de semana. A gente pode ir por um trajeto um pouquinho diferente, já que não tem trânsito. Então eu levo vocês aqui nesse rolê diferente. E aí, tá inscrito no canal? Se não tá, cara, já se inscreve. A gente tem vídeo diário aqui no canal agora. Pelo menos até o final do ano vai ser essa a minha expectativa. E depois vamos ver como é que vai. Se a gente volta aos vídeos só de segunda a sexta. Ou se a gente consegue aí manter todo dia vídeo. Porque, meu amigo, é cacete, viu? Meu irmão, é pauleira essa produção. Mas é gostosa. No domingo eu tô conseguindo colocar aí os resumões. Que é o resumo da semana. É um pouquinho aqui dos bastidores. E você consegue acompanhar um pouquinho dessa minha rotina diária. No sábado, perguntas e respostas. Então eu tô trazendo sempre um conteúdo em vídeo. Respondendo as principais questões aí que você deixa nos comentários. E também lá no Instagram. Então vale a pena também me seguir por lá e acompanhar. Porque você acompanha tudo em tempo real. E a gente tá passando aqui numa obra que tá acontecendo aqui na Avenida Sigirmundo Gonçalves. Aqui no bairro do Varadouro. Aqui em Olinda. E, cara, isso tá sendo um transtorno, tá? A volta tá sendo horrível à noite aí. Por conta dessa obra. Mas vamos lá. A gente já está saindo aqui do município de Olinda. Já entrando no município de Recife. E você vem comigo. E aí, qual é a tua expectativa aí pra o Salão Duas Rodas, hein? Domingão eu tô chegando em São Paulo. Vou passar a semana inteira. A partir da segunda-feira de manhã já começam as coletivas de imprensa. Então, eu já estou lá com credenciamento pra coletiva de imprensa. Então, você acompanha no Instagram, cara. Vai ser mais fácil de eu estar interagindo. Depois, eu vou tentar já fazer live no YouTube de lá. Então, a coisa mais importante pra você ser notificado é estar participando da lista de transmissão. Porque eu mando o link na hora que começar a live, tá? E, na realidade, eu vou avisar no grupo da galera do financiamento coletivo e vou também avisar no grupo da lista de transmissão. Então, se você participa aqui, já recebe na hora. Porque, depender do YouTube, você sabe que, às vezes, ele não notifica, né? Ou, então, ele notifica quando a live já acabou. E aí, o legal é você poder ver ao vivo. Então, cada coletiva de imprensa, eu vou tentar fazer ao vivo. Vai depender da conexão, como é que vai estar tudo lá no São Paulo Expo. Mas, fica ligado, se inscreve aí na lista de transmissão. É só mandar teu nome e teu número. Na verdade, número não, né? O número eu vou. Teu nome e tua cidade. Pra o número 81-99-200-45-35. 81-99-200-45-35. Só manda teu nome e tua cidade, eu já coloco na lista e já te aviso. Pronto. Acabamos de sair aqui do município de Olinda. Vamos já começar a adentrar o município do Recife. E, como eu disse, vou por um lugarzinho diferente. Normalmente, a gente vai em frente ali via H Menor Magalhães. Hoje, eu vou aqui por dentro, pra gente ir pelo Recife Antigo. Você curtir um pouquinho aqui da cidade do Recife. Já que hoje a gente pode ser em trânsito, né, meu jovem? Vamos lá. Galera, outra coisa que eu queria pedir a vocês é compartilhar o canal pra a maior quantidade de amigos que você puder. Pra gente conseguir levar a mensagem de uma mobilidade urbana mais inteligente, mais eficiente, mais limpa a todo mundo, galera. Muita gente tem receio de andar de motocicleta. Muita gente tem medo. E, quando a gente começa a mostrar que você consegue usar a moto com consciência, usar a moto da forma correta, a galera começa a ver que consegue, sim, encaixar na sua rotina. Então, isso é uma das coisas que eu mais prezo aqui no canal. Exatamente mostrar que a gente pode levar a cultura das duas rodas a muito mais gente. conseguir fazer um trânsito muito mais eficiente e que todo mundo possa aproveitar esse dia a dia em cima das duas rodas, porque é fantástico. Eita, que o calorzinho hoje aqui em Recife abriu, viu? Ô, papai! É assim mesmo. Agora o verão tá show de bola. Graças a Deus as praias do Nordeste começaram a ficar limpas e a gente já está liberado pra banho. Então, sexta-feira, feriadão aí, vamos lá na praia. É, 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 é. Vamos embora. Aproveitar antes de encarar uma semana inteira de cobertura lá no Salão do Erótico, que a galera, velho, a galera não se liga, mas a cobertura do salão é muito cansativa, velho. Porque assim, o cara acha, ah, o cara tá lá em São Paulo se divertindo e tal, galera. É um corre-corre, velho. É um corre-corre. Mas é um corre-corre gostoso, sabe? É exatamente isso que eu gosto de dizer. É legal porque a gente tá interagindo com o que a gente gosta, com o mundo das duas rodas, encontrando uma galera massa lá. Então, se você for de São Paulo, for ao salão, me encontrar, cara, não deixa de falar comigo. Eu quero tirar uma foto com você. Quero publicar no Instagram a maior quantidade de inscritos que a gente encontrar. Cara, é muito bom. Isso é muito legal. Então, fala lá, me dá o toque, porque a gente vai sim. E, pô, vai ser muito massa conhecer essa galera. Quando eu fui em 2017, já tinha uma galera muito massa que conhecia o canal, velho. Com certeza, agora vai ter muito mais gente. E é muito gratificante encontrar vocês que me veem aí todos os dias. E, infelizmente, eu não os conheço, né? Então, por isso que é massa você estar nesse tipo de evento. Vamos lá. A Avenida Cruz Cabugá. Uma das importantes ruas aqui também do Recife. E essa que está nos cruzando é a Avenida Norte. Essa também é uma via bem importante que liga o centro da cidade ao subúrbio. E vai dar na BR-101. Para quem vai sair aqui da cidade do Recife, pode pegar aquela avenida ali, a Avenida Norte, e seguir até a BR-101. Vê que no domingo é uma paz, hein, meu amigo? Isso aqui no dia de semana é um tumulto. Por isso que eu adoro passear nas cidades dia de domingo. Porque, ó, você consegue parar. Se eu quisesse parar aqui para tirar uma foto em algo turístico, eu conseguiria. Então, é de boa. Vamos simbora. Já, já, a gente está lá nessa praia de Gaibu. Na verdade, eu não vou chegar até a praia, né? Eu vou chegar só até o trabalho dela. E provavelmente é onde eu encerrarei o vídeo. Mas a gente vai conversando um pouquinho até lá e eu vou mostrando esse meu trajeto. Beleza? Então, já, já, eu volto. Não, vamos simbora. E já, já, eu volto. Vamos simbora. Vamos passar nessa parte aqui do Recife Antigo junto comigo. Quando chegar lá na parte de Boa Viagem, que você já conhece bastante, aí eu desligo um pouquinho a câmera e volto lá em outras regiões que você normalmente não está acostumado a andar comigo aqui. Ó, essa parte aqui também é bem legal. A gente vai passar na faculdade de Direito. Vai passar também na Câmara dos Vereadores. É. Vai passar também aqui em um dos parques bem importantes da cidade, que é o Parque 13 de Maio. Vamos lá. Aqui, ó. A gente vai pegar por aqui. À frente o nosso Hospital Geral do Exército. Aqui a gente vai fechar. Aqui. Pronto. Aqui, ó. Do lado de cá é a Assembleia, Assembleia não, a Câmara de Vereadores. Aqui é a Faculdade de Direito. Essa rua que estamos cruzando é a Rua do Hospício. E a gente já vem aqui, ó, direto. Isso daqui dia de semana é um absurdo. O nosso parque que eu disse aqui é esse aqui, ó. Parque 13 de Maio. E lá na frente a gente vai ver o Teatro de Santa Isabel. Também uma importante construção aqui da cidade do Recife. Muito, mas muito bonita também. Não sei se você já está vendo aí essa construção rosa. É o Teatro de Santa Isabel. Estamos passando em uma das pontes da cidade do Recife. E aqui fica o Palácio do Governo. Então, no Scooter Tour que eu quero fazer, eu vou trazer vocês exatamente por todo esses pontos turísticos para mostrar. Então, assim que voltar da cobertura... Eita, meu amigo, o asfalto aqui está ruim, viu? Uns calombos na pista, meu jovem. Aqui, o Palácio de Justiça. Então, outro ponto bem bonito também. Galera ali tirando foto para a formatura. Hoje a gente não pode ir em frente lá porque o Recife Antigo é fechado. A gente vai até a ponte ali. Já vira sentido o Zona Sul da cidade do Recife. E vamos embora em mais uma das pontes da cidade do Recife. É, essa cidade que é cortada por diversas pontes. E por isso recebe o título de Aveneza Pernambucana. Aveneza Brasileira, na realidade, né? Então, é muito bonito, cara. O Recife é lindo, é uma cidade fantástica. E a bordo da nossa scooter, melhor ainda, hein? Deixou aquele like. É importantíssimo aí para saber se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo. Se vocês gostam aqui de um scooter vlog como esse. Que a gente vai andando pela cidade, conversando, mostrando. Sem um tema, né? Específico. Então, se vocês gostam, deixa aí também no comentário. É muito importante para saber a opinião de vocês. E, meu velho, é porque eu acho que não dá para vocês verem, não, mas no poste. Olha a quantidade de fio, velho. Que coisa horrorosa. Eita, aquele ali, ó. Chega a estar pendurado. Que coisa horrível. Meu irmão. Que coisa, velho. Aí, depois, a galera fica reclamando quando está aí sem internet. E, opa aí. Que coisa cebosa. Isso tinha que ser tudo enterrado, meu irmão. Devia ser tudo por baixo da terra. E, aqui, a gente já vai cruzar mais uma ponte lá. Que é a famosa ponte giratória. Vai passar aqui no lado do Shopping Cais de Alfândega. Que era a antiga alfândega de Pernambuco. Hoje, é apenas um shopping. Muito bonito também, por sinal. Que vale a pena conhecer. Uma região bem central. Aqui, também, tem uma placa onde muita gente vem tirar foto. Quer dizer, tinha, hein. Levaram. Tiraram. Também estava bem feinha. Ficava aqui, nessa lateral. Onde tinha Eu Amo Pernambuco. Não sei se levaram de vez ou se vão reformar. O Shopping é esse aqui. O Shopping Passa Alfândega. É um prédio também bem bonito. Prazer histórico. Vamos embora, agora. Pronto, galera. A gente passou aqui no centro da cidade do Recife. E, agora, eu vou pegar, já, um caminho onde, normalmente, a gente anda quando eu vou trabalhar. Que é o cais José Estelita. E, hoje, como está tendo ciclofaixa, então, a gente tem que andar mais devagar aqui. Porque, a ciclofaixa aqui, meu velho, é 30 km por hora que a gente tem que andar. Senão, a gente leva uma multinha e aí é pesada. O carro passa aqui, a ciclofaixa é lá. E, ela é toda feita de cone. Beleza? Então, já, já, a gente volta em mais um ponto aqui da cidade do Recife. E, cruzamos todo o bairro de Boa Viagem. E, já, já, vamos entrar aqui na cidade de Jaboatão dos Guararapes. É um dos bairros famosos aqui de Jaboatão. É o bairro de Piedade. Onde, a gente vai passar grande parte aqui do nosso trajeto. E, a gente vai passar numa área aqui, cara, que uma tragédia aconteceu uma vez. Não sei se você lembra de um avião que decolou aqui do aeroporto do Recife. Um avião pequeno, estava indo rumo a Maceió, um avião da Noar. E ele caiu nesse terreno aqui. Nesse terreno. Infelizmente, ninguém sobreviveu. O avião decolou, não conseguiu ter força para subir. O comandante trouxe o avião, ele ia provavelmente para pousar no mapa, não cair em cima de nenhuma casa, mas caiu aqui nesse terreno. Infelizmente, foi um acidente aí bem chocante para o pessoal aqui. E agora sim, adentramos aqui a cidade de Jaboatão dos Guaranapes. Vamos seguindo hoje o nosso trajetinho até a praia do litoral sul de Peranambuco, a praia de Gaibu. E vamos fazer o nosso trajeto via Reserva do Paiva, que é um bairro fechado aqui no Cabo de Santo Agostinho, bem bonito. E vale muito a pena vir conhecer. Semáfora aí fechou. Sorte que aqui tem uma sombrinha. Vamos lá, vamos aproveitar. Eita, motociclistas, estão aí. Para que isso, meu jovem? Passar no sinal vermelho, sem necessidade nenhuma. Aí vai, acontece um acidente. É, meu irmão, é difícil, viu? E olha que já estava fechado faz tempo, cara. Já podia estar carro passando aí, mas... Depois, todo mundo é penalizado por conta desses maus motociclistas. E que, infelizmente, tem esse tipo de atitude. Fazer o quê, meu jovem? Fazer o quê? Chegando aqui, é a praia de Barra de Jangada. É, vamos embora. Estamos já próximos ao nosso destino. A gente vai passar já ali no pedágio da reserva do Paiva. Normalmente aqui tem blitz da lei seca. Hoje está até tranquilo. Acho que não tem nada, não. Não colocaram, não. Estranho. Porque eles aproveitam exatamente quem está bebendo aqui na praia e quer sair dirigindo. Então, eles fazem um trabalho bem efetivo aqui. E é importante para a redução, né, do número de acidentes. Eu já parei uma vez nessa baita esquina e voltando. Para lá, meu amigão. Tem cara que sai aqui e não quer nem saber, meu amigo. Bota o bico do carro e pare quem quiser. Não. Sai na preferência. Agora tem que se ligar. Porque mesmo você estando na preferência. For tentar passar e ele for. O acidente é em você, né, meu jovem? Então, com isso a gente não brinca. Vamos embora. Essa casa aqui foi onde foi gravada a minissérie da Globo. Até com o Cauã Remo. Gravada também lá em Olinda. Essa parte aqui é bem legal. E é isso aqui que dá acesso. Tanto a uma marina que tem ali na frente. Quanto a reserva do Paiva. Também só dá acesso a isso. Porque não tem mais nada por aqui. Pronto. Tomara que não tenha... Muita fila aí no pedágio. Acho que tá tranquilo. Aparentemente eu tinha quase transo nenhum. A gente vindo pra cá hoje. Motocicleta final de semana é R$4,70. Dia de semana é um pouquinho mais barato. Creio que é R$3,10. Ah, tranquilo. Deixa eu ver ali. Tem um pagando em dois. Aqui só tem um que vai... Fazer o pagamento. Deixa eu já... Entrar aqui. Tirar aqui a luva. Eu boto aqui, ó. A gente segura por aqui. Deixa eu pegar aqui o dinheiro. Caralho. Boa tarde. Vou passar aqui. E aí a gente coloca a luva. Pra seguir. Tem muita gente pedalando também aqui. Pra reserva do Paiva. Aí passa aqui nessa ponte. Bora lá. E a ponte aqui é bem legal. E aí E aí E aí E aí E aí E agora, você adentra comigo aqui ao bairro da Reserva do Paiva. Aqui é todo monitorado, tanto velocidade quanto segurança, meu amigo, o negócio aqui é top, viu? Tem um vídeo que eu vim aqui de patinete andar com o Rafael, se quiser ver, dá uma olhadinha aí também. Eles alugam patinete aqui nos finais de semana, sábado e domingo tem um serviço de aluguel de patinete que funciona de manhã até as 18 horas, então tem uma ciclofaixa também aqui muito bem definida, muito bem sinalizada. Então é um bairro legal para você vir passar uma tarde, traz a família aí de repente, é bem legal. Se você quiser vir fazer um passeio de moto, também é interessante. E aqui a gente vai devagar. Eles tinham aqui umas lanchonetes e tal, mas estão reformando essa parte. Que por enquanto está sem, está instalando um posto de combustível, mas apenas funciona uma farmácia por enquanto. E esse é aquele scooter vlog longo, hein? Que a galera curte aí, ficar assistindo. Quem curte scooter vlog longo, já deixa a hashtag aí. Scooter vlog longo. É para a gente poder fazer mais desse tipo de coisa. A frente, o hotel Sheraton. Reserva do Paiva. Olha aí. Bonito, né? Esse bairro aqui. Muito legal. Eu gosto sempre de vir por aqui, tirar umas fotos. Aqui é bom para você fazer alguns vídeos. Eu gosto de vir gravar aqui, primeiro por conta da segurança. Eu posso parar a moto em qualquer lugar desse aí, ó. Posso encostar ali, fazer um vídeo ali, não tem problema. Se você fizer isso, às vezes na rua, meu amigo, é complicado. Às vezes é complicado. Aqui é quarentinha. Vamos passar aqui. Opa! E aí, às vezes na rua, é complicado aqui não. Aqui você pode fazer, velho, de boa, de boa, de boa. Pode deixar o equipamento e dar uma volta assim com a moto e voltar e ninguém está mexendo porque passa praticamente ninguém. Claro, né? Com cuidado. Mas dá para se fazer isso na rua. É impensável. Mas exatamente porque aqui é um bairro todo monitorado. Todo, todo, todo. E vamos embora. Saindo aqui do pedágio da Reserva do Paiva, a gente já está no Cabo de Santa Agua. Na realidade, aqui já é Cabo de Santo Agostinho, mas aí a gente já está na praia um pouquinho antes da Praia de Caibu. Então, você acompanhou comigo aqui esse scooter vlog. Um pouquinho de um domingo aqui na capital pernambucana. Atravessamos, na realidade, três, quatro municípios, né? Saímos de Olinda, cruzamos todo o Recife, cruzamos todo o Jabuatão dos Guararapes e entramos aqui no Cabo de Santo Agostinho. Tudo isso, região metropolitana do Recife. Tem esse mesmo trajeto aí que eu fiz com a Elite, quando eu estava com ela, a Elite 125. Se você quiser ver também e ver que dá para você rodar de boa. Beleza, galera? Eu vou encerrar mais esse scooter vlog. A gente já vai sair aqui da via pedagiada, mas eu queria pedir para você se inscrever lá no Instagram, na lista de transmissão. Não deixar de acompanhar, na próxima semana, toda a cobertura do podcast... Do podcast, pode roncar, papo de scooter e embalados no Salão Duas Rodas 2019. E a gente vai estar fazendo uma cobertura fantástica, participando também de outros canais, encontrar meus brothers lá. Amanda, Seco Melo, uma galera massa, o Vander do Curtinho Scooter, o Net House, o Marco do Scooter Garage. É uma galera show de bola. Vai estar presente ao salão e a gente vai trocar uma ideia fantástica. Beleza, galera? Estou aqui chegando ao final desse trajeto fantástico com você. Então já deixa aquele like, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!